Música Boa noite. Boa noite. A escolha do curso certo na universidade. No meio do caminho, como ter certeza se a escolha está correta? No final do curso, como conseguir uma oportunidade na área escolhida? E ainda, entrevista com o professor da área de comunicação, Cal Francisco, falando sobre como identificar um bom profissional e os principais desafios como educador. Isso e muito mais, agora no Jornal Universitário. Escolher o curso certo e identificar minha escolha irá completar a vida que eu quero no futuro. É uma dúvida frequente na vida de todos os jovens que iniciam seus estudos em uma universidade. Realizar testes vocacionais, parar para pensar no que você mais gosta de fazer, pode te ajudar nessa escolha. Vejam agora com o Rogério Fagundes alguns depoimentos de alunos universitários, contando sobre como eles passaram por isso. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Sara. Eu estou aqui no Centro Universitário Ayunguera da Vila Mariana, para saber de alguns alunos o motivo pelo qual eles escolheram o curso que eles fazem. Vamos acompanhar? Meu nome é Eric Filardi, tenho 21 anos, estou no sexto semestre de jornalismo. Eu aprendi perfeitamente no meu curso, é um curso excelente, gosto demais, rádio é da hora, TV é da hora. Escrever, eu adoro escrever. Só não trabalho na área por falta de oportunidade, não penso nisso do curso jamais. O único problema é que eu ainda não estou estagiando. Acho preciso, estou procurando, se alguém souber, indica. Não, eu me adaptei ao meu curso. Para falar a verdade, era uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo. Eu já tinha passado na Universidade Federal lá, para fazer história ou jornalismo, que eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, depois fui para o Recife, e agora eu estou aqui. E eu consegui uma bolsa de 100% no ProUni, e aí tive algumas propostas de emprego aqui para São Paulo, e eu consegui conversar com o diretor da unidade, ele me abraçou, e até então estou aqui curtindo o curso, e eu indico o jornalismo para quem quiser. Meu nome é Jefferson, e vem fazer aqui jornalismo com a gente, você não vai se entender não. Meu nome é Thalia Merena, eu faço jornalismo, estou no terceiro semestre, e eu escolhi minha profissão a partir de vários conselhos que eu tive, por ser bem aberta, escrever muito bem, fiz alguns testes educacionais, e caí na área de comunicação, e eu acabei escolhendo. Eu sou professora de informática, e eu percebi que nesse período em que comecei a estudar com jornalismo, eu tive uma relação melhor com os meus alunos, eu comecei a falar melhor, e a me expressar melhor também. Meu nome é Sheila, eu faço gestão comercial no quarto semestre, que é o último que eu estou acabando, e na verdade eu já trabalho com comercial há uns 3 anos, eu comecei fazendo rádio e televisão, nada a ver, e aí eu entrei na área comercial, já trabalho com comercial há uns 3 anos, larguei o rádio e televisão, foi por identificação mesmo, larguei a rádio e televisão, e decidi que eu ia seguir caminhando nessa área. Agora eu faço o comercial, e a ideia é fazer uma pós-graduação em Marte. Eu sou o Leonardo, eu estou no quarto semestre de Direito na Iauera, eu decidi fazer Direito porque eu fazia administração, só que eu peguei no estágio na procuradoria, então eu vou lidar muito com o processo, e daí eu vou ver essa vontade, me despertou o interesse em fazer Direito. Bom, eu tenho 20 anos, faço curso de administração de empresa, estou no sexto semestre, trabalho já na área, já pensei em desistir sim, no começo, no primeiro semestre era tudo muito difícil. Primeira vez peguei uma prova substitutiva, mas consegui levar, agora já entendo mais o assunto. Trabalhando na área facilitou bastante, tenho que arrumar esse emprego, porque eu abri muito a mente, aqui na faculdade lá também, e estou progredindo, espero terminar assim, estou chegando onde eu esperava. Depois dos comerciais, entrevista com o professor da Ianguera Vila Mariana, como sobre identificar um bom profissional e qual o desafio como educador. Não saia daí, a gente volta já. O processo de seleção, difícil, mas infelizmente temos apenas uma vaga, e para ganhar tem que ter espírito de equipe, ser pontual, ter proatividade, saber ouvir, e importante, falar bem inglês. É, para eles faltou pouco. É nessa hora que o WhatsApp faz a diferença. O WhatsApp é inglês rápido e de verdade. Você aprende só o que interessa em apenas 18 meses. O WhatsApp, inglês rápido e inteligente. Estamos de volta com o Jornal Universitário, e agora veremos a entrevista realizada com o professor da área de comunicação, que nos deu sua opinião sobre os jovens universitários. Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cal Francisco, jornalista e professor aqui na Ianguera, na unidade Vila Mariana, há pelo menos três anos. Bom, sobre o trabalho de vocês, como identificar um bom profissional? Mas como identificar no mercado de trabalho um bom profissional? Evidentemente que não é possível, que era uma resposta fechada. Um bom profissional é isso, ou um bom profissional é aquilo. Existe uma espécie de regra geral. Qual seria essa regra geral, então, do senhor Cal Francisco? Um bom profissional é aquilo que tem conhecimento técnico, por exemplo, no jornalismo, na medicina, na engenharia, no direito, na psicologia, um bom conhecimento técnico. Até porque este será o fundamento para esse profissional entrar no mercado de trabalho. Só isso basta? Claro que não. Existem outros elementos não menos importantes nessa relação entre o profissional e o mercado de trabalho. Por exemplo, honestidade é uma moeda importantíssima hoje no mercado de trabalho. Honestidade na sua relação com os colegas de trabalho e também honestidade na sua relação com o seu cliente, com as pessoas que dependem do seu trabalho. O que mais seria interessante se colocar nessa discussão para se identificar com um bom profissional? Por exemplo, o investimento dele na profissão. Como traduzir esse investimento do profissional na profissão? Não apenas se capacitar cada vez mais, mas numa linguagem um pouco mais simples, é vestir a camisa da empresa, é vestir a camisa da própria profissão para que ele consiga cada dia mais avançar e alcançar os seus objetivos. Muito bem. Uma segunda questão apresentada para vocês, por exemplo, como diferenciar o potencial de um aluno de outro aluno. Na verdade, nós, profissionais, que estamos na área há algum tempo, nós não conseguimos fazer essa identificação. As qualidades precisam ser as mesmas, na verdade, de um profissional que está no mercado há algum tempo ou mesmo recém formado. Questão técnica importantíssima. Honestidade na relação com seus colegas em sala de aula e também no mercado de trabalho e também honestidade na sua relação com o seu público. aquela pessoa que depende, na verdade, do trabalho, da profissão que você desempenha. Muito bem. O que mais eu vou responder para vocês em relação a este assunto? Em relação às perguntas que vocês me apresentaram. Qual o maior desafio de um educador hoje em sala de aula? Na verdade, essa chamada geração Y está nos dando um trabalho danado. São vários os desafios. Mas eu diria que o mais importante deles é conscientizar o aluno de que o conhecimento técnico é importante, mas não é menos importante do que se ter uma cultura geral. Hoje, todas as profissões exigem essa cultura geral, uma cultura mais consolidada, não apenas a chamada cultura de gibi, mas conhecer um pouco do que é a sua cidade, do que é o seu estado, do que é o seu país. Conhecer algumas culturas de outros países, isso é importantíssimo, além, é claro, independentemente da profissão, do conhecimento também de uma língua estrangeira, inglesa, francesa, espanhol. Isso vai ajudar muito no seu processo de formação, na sua entrada no mercado de trabalho e também na sua consolidação na profissão, seja qual for a sua profissão. É isso, pessoal. Ficamos por aqui, esperemos vocês para mais um programa amanhã, às 20 horas. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Obrigado.